A CIDADE NO BRASIL As canções mais conhecidas, que andavam por aí espalhadas Foi difícil jogar esta seleção final? Foi difícil, foi difícil, porque já são 15 anos de música, são 15 anos de muitas canções E nós somos sempre suspeitos, a nossa vontade era fazer um melhor com 50 canções Mas não era possível, mas foi difícil, foi um desafio também Voltaram a trabalhar com o Steve Lion, é sinal de que o primeiro trabalho foi bem conseguido? Sim, o Steve é um estudante produtor, trabalhou muito bem connosco Já no primeiro álbum, conseguiu realmente aquilo que nós queríamos, que era captar o vibe do grupo, a energia do grupo Porque nós, até ao mundo girar, penso que trabalhávamos ainda mais e aos álbuns Há sempre aquela tendência de fazer um pouquinho mais Asa Livre e Jeito Ser, são dois temas inéditos que vocês resolveram inserir neste álbum, porquê? Para nós era fundamental ter duas canções novas Porque, para já, eu acho que é sempre um pouco presunçoso Com 15 anos de grupo estarmos a chamar-lhe um best-of Não é best-of, temos que ter uma comissão de 15 anos Então o que é que diria o Bob Dylan? Novo álbum de originais, para quanto? Agora é deixar que este álbum faça a sua estrada, o seu caminho Porque, como eu disse, como se fosse só um álbum de canções antigas Ou canções que já foram single Se calhar anteciparíamos um álbum novo Mas como também incluir dois temas novos Se calhar poderemos estar a falar, pelo menos dois anos A trabalhar para o Norte 15 anos E depois, então, em 2010, fazer um álbum novo de originais Que eu fico bem E depois, então, em 2013, fazer um álbum novo de originais Doce que é um álbum novo de originais A maior parte da área